E aí, lindos e lindas, feios e feias, estamos aqui no Project Zomboid e a gente vai conversar um pouco sobre nossa situação aqui, velho. E ela não tá muito bonita. H. Hoje é o dia 14. A gente tá com 71 quilos e subindo, isso é bom. Já temos um gerador. A gente já tem uma geladeira extra na nossa casa. Tá aqui a geladeira extra. Porém, as duas geladeiras estão vazias. Tá vendo só? As duas geladeiras estão vazias. Essa aqui tem um pouquinho de coisa, mas... Vamos dizer que tá vazia. Porque isso aqui acaba em, sei lá, dois dias. Vamos pegar esse bacon e essa carne moída e a gente vai trocar uma ideia. A água e a luz logo, logo vão acabar. E a gente tem algumas preocupações. Quais são elas? Encontrar um segundo gerador. Pra colocar no posto. Talvez até um terceiro, mas apenas com um gerador extra. A gente já consegue levar ele pro posto. Ligar. utilizar lá a bomba de combustível e aí a gente volta pra casa, né? Lindo e maravilhoso. Enfim, a gente tem que preparar nossa horta. A gente tem que conseguir madeira pra poder fazer construções aqui na nossa casa e organizar nossa casa. E a gente tem que passar em casas e pegar comida congelada e trazer pras nossas geladeiras. Talvez até trazer mais uma geladeiras pra cá. Deixar umas três geladeiras. Eu acho que duas não é o suficiente. E eu tô pensando aqui o que a gente pode fazer hoje. Como nos últimos dias a gente já teve muita ação, eu acho que eu vou fazer exercícios hoje. E vou fazer a nossa plantação. Mas quais exercícios que eu vou fazer? Eu vou fazer exercícios visando o passo aqui, ó. Manutenção, que tá nível 2. A gente tá 9.25 barra 300 de manutenção pra ir pra manutenção nível 3. Contudente longo aqui tá na metade, né? Machado tá indo pro nível 5. Só que eu também tô pensando que a gente vai ter que utilizar lanças. Porque uma hora os nossos machados vão acabar, né, velho? Então a gente também tem que ocupar a carpintaria. E a carpintaria, ela vai ser tão necessária pra lança. Quanto pro próprio coletor de chuva, que a gente vai precisar... Vamos dizer que a gente não sabe o dia que a gente vai precisar. Mas vai ser em breve. Então a gente tá lascado, velho. A gente tá muito lascado. Vamos fazer aqui um assadozinho, né? Bacon. Dá pra fazer bife de hambúrguer? Deu pra fazer bife de hambúrguer? Eu queria colocar o bife de hambúrguer na assadeira, velho. Mas parece que não é possível. Olha só. Não é possível. Caraca, mano. E a carne moída dá tristeza, ó. Loucura. Bom, a gente tem um assado de bacon. E a gente tem o bife e tem carne moída pra comer. É isso. Vamos comer isso aqui? E vamos lá fora ver o que a gente tem pra poder fazer o que a gente quer, né? A plantação. Deixa eu ver. Galão de combustível vazio. Isso aqui eu vou pegar e vou colocar lá fora. Num lugar separado. Panela, patinho de boracha. Pá. Isso que eu queria. Não a pá de jardinagem. Eu queria a pá mesmo. Temos relógio aqui pra desmontar. Temos várias revistas que depois a gente pode organizar. Silvertep pra consertar o machado. Aqui estão os corpos dos zombas. Que a gente matou por aqui. Tem uma galera ali, ó. Vamos ficar abaixado? Olha, a galera não me viu. Vamos ficar abaixado pra não chamar a atenção. Deixa eu ver o que tem por aqui. Faca de caça, faca de manteiga, fertilizante NPK. Isso aqui pode ser útil depois. Eu vou deixar a bolsa de vi... Nossa, tô com essa bolsa de viagem ainda, velho. Vamos ver aqui, ó. Larga isso. Pronto. A gente tem seis galões de combustível vazio e tem três galões de combustível aqui, bonitinho. Tem isqueiro, jornal, lata de feijão, livros. Machadinha. Depois a gente tem que organizar tudo isso aqui. Agora, aqui estão as sementes. Cenoura, eu acho que é algo muito... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ela tem sensibilidade à água. Então, a gente não pode plantar cenoura fora de casa. Tem que plantar cenoura dentro de casa. Tem zumbi batendo na nossa porta. Eu tô pensando, será que a gente planta um pacote de morango e um pacote de tomate? Pode ser uma boa, né? Morango e tomate. Cadê o morango? Bora pegar um. Vamos ver quantos zumbis tem aqui. Pela batida, não é só um, não. A gente tem que defender nossa casa, né? Bora lá. Bom, parece que é só um, sim. Dá-lhe. 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 Morreu. Beleza. Casa defendida. Vamos lá no fundo agora. E vamos iniciar a plantação. Vamos ver se a gente já tem tudo que é necessário. Lembrando, eu sou novato no zumbi, tá? Eu não sei jogar essa porra. Basicamente, aqui eu tô jogando com vocês e aprendendo. Acho que aqui a gente já pode ficar em pé. Que tal a gente pegar esses corpos? O que vocês acham? Cadê? Pegar cadáver. Bora pegar essa porcaria aqui. E vamos trazer ele pra... Pra cá, ó. Deixar ele aqui, ó. Bora largar ele aqui no pé dessa árvore. Beleza. Esses outros zumbis aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa jaqueta. Eu vou tirar esse jeans. Isso aqui não dá pra rasgar. Ok. Vamos tirar as roupas boas, ó. Tirar isso aqui. Dá pra rasgar? Não dá pra rasgar? Você dá pra tirar. E vamos ver o que dá pra rasgar aqui, ó. Dá pra rasgar duas roupas. Aí o pano rasgado a gente vai deixar aqui pra gente fazer corda. Que vai ser útil mais pra frente quando a gente precisar de madeira. Bora pegar esse cadáver. E jogar no pé da árvore. Vai virar adubo pra árvore, né? É isso que a gente é, né? A gente é adubo, cara. No final das contas, a gente é apenas adubo. Pegar cadáver. Bora lá. É, a tarefinha é meio chata, né? Mas tem que ser feita, né? Não é bom deixar eles ali? Acredito que... Não vai ser bom pra planta deixar o... Um cadáverzão do lado dela. Na vida real, talvez seria, tá ligado? Mas no jogo eu acho que não é bom. Inclusive a gente, eu acho que a gente tendo muito contato com zumbis... Eu já vi que é possível você... Você... Virar zumbi. Tipo, se tem uma pilha de corpos e você fica perto dela... Em contato, tá ligado? Meio que você vira zumbi só pelo contato. Não sei se o sangue na roupa tem alguma interferência. Logo, logo a gente vai tomar um banho também, né? Mas é isso. Pô, essa bateção na porta ali tá me incomodando. Só que eu não tô querendo ir lá agora não. Larvas. Essas larvas aqui podem ser interessantes pra quê? Pra gente armar a nossa ratoeira. Será que dá pra armar a ratoeira com ela? Vamos descobrir. A gente vai descobrir hoje. Beleza, vamos pegar aqui o cadáver. Eu quero pegar essas larvas também e deixar no inventário. E a gente vai descobrir se dá pra pegar rato com larva. A gente tenta com a larva, depois a gente tenta com minhoca. A gente vai achar minhoca aqui. Fazendo a plantação. Bora lá. O último corpo. E aí é nóis. Pegamos o último corpo, despejamos ali. Depois é só a gente pegar a ratoeira e armar no segundo andar da casa. Eu acho que a ratoeira a gente consegue pegar mesmo estando dentro de casa. Não é como as outras armadilhas do game. Que você precisa estar a mais de 75 quadrados. Olha só. Isso aqui é um quadrado. Ó, eu tô aqui. Um, dois, três, até 75. Você precisa estar distante da armadilha pra ela funcionar. Vamos começar aqui. Cavar cova. Cavar buraco. Bora cavar um buraco aqui, ó. Aqui. Vamos fazer um chagrezinho. Dale. Aqui. Por que que a gente vai fazer esse chagrez? Acredito que caso a planta adoeça, isso aqui vai evitar que a infecção se espalhe por todas as plantas, entendeu? Basicamente é isso. A gente vai fazer esse chagrezinho aqui e vai plantar bonitinho. Pra não correr risco delas adoecerem. Olha como é que tá ficando da hora. Você que tem toque vai gostar disso aqui, né, véi? Ou talvez não. Talvez você odeie. Alguém vai achar um erro aqui no que eu fiz. Que no momento eu não enxergo nenhum erro ainda. Mas acredito que alguém vai achar algum erro aqui ainda. Se eu pular também algum lugar também, foda-se, tá ligado? Isso aqui é basicamente diversão, cara. Não é pra se levar muito a sério, não. O nosso personagem vai depender disso aqui, né, pra comer. Vai. Porém, você não precisa tratar tudo como se fosse o fim do mundo, tá ligado? Oh, meu Deus, eu vou ter que fazer essa plantação perfeitinha, senão eu vou morrer. Foda-se. Só se diverte aí, véi. Olha como é gostoso você ficar cavando. Não é gostoso? Eu sei também que é interessante que a gente não pise na nossa plantação. Bom, a gente abriu uma quantidade considerável de buracos. A gente pegou três minhocas que pode servir de isca, pode servir de comida, né? A larva também, por incrível que pareça. Só que elas matam muito pouco a fome. Vamos comer aqui... Hum... O que a gente tem pra comer? A gente tem o bife de hambúrguer. Bora comer um quarto dele. E agora... Vamos abrir aqui... As sementes de... De morango. Abrir pacote de sementes. Quantas sementes a gente tem? 50 fucking sementes. Plantar semente de morango. Vamos ver agora. Plantamos. A gente gastou... Caralho! 38, 40, 42... 12 sementes! Meu amigo do céu! 12 sementes! Tá certo isso, produção? Olha, ó. Uma, duas, três, quatro covinhas. Gente do céu! Não é possível? Tá certo isso? Caramba, mano. Bora plantar aqui, ó. Agora a semente de... De... Tomate. Hum... Dá ali. Ah, de tomate gasta quatro só, parece. Da hora, hein? Ah, vamos plantar aqui também, ó. Nesse lugar. A de sódio, tomate. Eu queria saber que porcaria é essa aqui, desse... De onde que saiu esse galho, velho? É só o efeito visual do tomate, né? Porra, que da hora, mano. Agora eu fiquei surpreendido com a... Com a semente de... De morango, gastar tanto. Fiquei extremamente surpreso. O que vocês acham? Acho que eu planto mais. A gente tem geladeira. Pra poder armazenar. Vamos dar uma inspecionada aqui, ó. Cadê? Como é que eu inspeciono? Informações. Hum... Brotação de tomate. Fase atual desconhecido. Níveis de água. Tá sem regar. Eu... Eu... Eu não vou regar. Eu vou deixar a chuva fazer esse trabalho pra mim. Eu só vou ter o trabalho de plantar, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Nossa pá. Cadê nossa pá? Cadê nossa pazinha? Pazinha, 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 pazinha. Aqui, ó. Nossa pá não gastou basicamente nada. Ou seja, pra dar pancada no zumbi, gasta muito. Ai, meu Deus do céu. Ah, ela não me viu, não. Eu achei que eu ia ter que matar ela, tá ligado? Essa bolsa aqui, ó. Ela tem 65 de redução de peso. E a minha mochila de escalada? A minha mochila de escalada tem... Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? 70. Isso é muito da hora, velho. O que vocês acham? Eu vou pegar outro pacote de morango. E eu vou pegar aqui também um pacote de brócolis. Eu tô com medo desses... Tipo, cenoura eu sei que ela não aguenta muita água. Eu tô com medo de eu plantar e perder. Com as chuvas. Estão batendo na minha porta, sim. Bora equipar aqui nas duas mãos. E vamos lá, defender nossa casa. Dale. Dois. Fecha. Isso. Ok. Bora voltar lá e continuar nossa plantação. Já é 5 da tarde. A gente não vai voltar aqui na frente da nossa casa mais hoje. Porque eu não quero mais atrair zumbis. E vamos terminar aqui de cavar buracos. A gente vai cavar aqui. A gente não vai cavar até essas árvores por enquanto. A gente vai cavar depois. E aí a gente vai... Começar a cavar mais embaixo. Bora lá. Equipar nas duas mãos. Cara, a gente levou um dia pra fazer essa plantação. Mas eu achei que foi tranquilo. O personagem nem cansou, tá ligado? Vamos ficar em pé normal pra gente não... Não gastar mais energia do que o necessário. Beleza. Ó, o maluco cansou. Ficou cansado. Ele não cansou de ficar ofegante, mas ele cansou de ficar sonolento. É porque ele gastou energia, velho. É isso. Pô, o que vocês acharam aí da plantação, velho? Fala sério. Eu achei que ficou da hora, velho. Na moral. Planta aqui. Agora planta aqui. 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 E aí, dá ali. Pô, mano. Muito da hora fazer essa fazendinha aqui, velho. Eu me sinto jogando o Fazenda Feliz quando saiu no Facebook, tá ligado? Quando eu era criança, a gente ficava jogando o Fazendinha Feliz. Era mó... Mó bestão aquele jogo, mas era bom, velho. E o melhor, que esse aqui tem zumbi, né? Tem zumbi. Você pega carro, você tem o inverno. Ah, e lembrando, o inverno vai chegar. A gente tem material de pesca na casa lá que a gente encontrou. A gente encontrou a marreta. E uma casa antes, a gente encontrou material de pesca. E aí, uma casa depois, tocou o alarme. Só que provavelmente os zumbis que foram acraídos por aquele alarme, eles já se dispersaram. Então, antes do inverno chegar, a gente teria também que upar pescaria, pelo menos uns 3 níveis. Eu já vi o Gambarini falando nos vídeos dele que o inverno lhe tira 2 níveis de pescaria. Ou seja, pra você ficar pelo menos nível 1, você tem que estar nível 3. A gente só volta aqui, ó. Fazendo esses daqui de baixo. E é nóis. Nossa, tá muito cansado, velho. Parece que isso aqui já contou como um exercício, velho. Não é possível. Por que que ele não tá ofegante? Mas ele ficou muito cansado. Ao invés de gastar, tipo, o fôlego dele... Tá gastando o sono, velho. Meu periquitinho tá gritando pra caralho, velho. É muito... Nossa. É muito irritante isso, velho. Mas fazer o que? É um animal, né? Agora aqui, abriu o pacote. E... Opa. Eu gritei sem querer. Tem que ter o meme, né? Tem que ter o meme. Não é possível. Tem que ter o meme. Ah, pra... Mano, tomara que eles não quebrem a minha parede, velho. Eu vou ter que ir lá na frente. Mano, eu tô... Eu tô com sono. Ai, gente. Eu fodi minha vida aqui agora, velho. Eu vou ter que dormir, tá ligado? Eu vou ter que dormir, deixar os zumbis quebrarem minha casa. E é isso. Não dá pra lutar com eles aqui, não, velho. Eu sou um... Mano, eu sou um tombo, velho. Ai, meu Deus do céu. Bom, plantamos tudo. Temos aqui algumas sementes. Mas a gente vai guardar elas e... E num próximo dia a gente termina de fazer essa plantação aqui. Vamos largar essa pá aqui, ó. Tanto a pá... Quanto as sementes. Beleza. Bonitinho. Aqui tá o nosso gerador. Vamos tomar cuidado aqui, abaixado. E vamos ver como é que tá aqui fora. Ah, parece que tá de boa. Não tem ninguém batendo na porta. 7 e meia da noite. A gente tá muito cansado. Vamos aproveitar aqui pra lavar a nossa roupa, né? A gente tá todo sujo de sangue, velho. Deixa eu olhar pela janela de novo. O personagem tá extremamente cansado. Tá dormindo em pé, velho. Não é possível um negócio desse. Bora lá. Lavar todas as roupas. Bora avançar. Que bonitão. 8 da noite. Beleza. Agora a gente vai lavar eu mesmo. E aí a gente vai comer e dormir. O que que vocês acham do próximo episódio a gente fazer indo na... Como é que eu digo? Madeireira? Ou seria um canteiro de obras? Aqui. Aqui é o quartal de bombeiros. Você desce aqui. Vira à esquerda. Aqui é o canteiro de obras. Lá tem muito tronco. E aí a gente pode conseguir madeira pra gente fazer caixas. Pra gente fazer estantes, prateleiras. E poder organizar a casa. E isso também vai ajudar a gente a chupar a carpintaria. Porque a gente precisa de carpintaria nível 4. pra poder fazer coletor de água. A gente já tem a eletricidade garantida. A gente precisa de mais um gerador pelo menos. Mas pelo menos a nossa casa já tá garantida. Se precisar, a gente pega esse gerador, corre lá no posto, conecta, pega a gasolina, traz de volta o gerador. E aí eu acho que não dá tempo da comida apobrecer. Então vai ser muito rápido. Mas beleza. Só que o problema da água ainda tá ainda tá muito a gente tá fudido com a água, velho. Esse é o é a palavra. A gente tá fudido. A gente tá sem água. Na real, eu esqueci da nossa ratoeira. Lembra? Lembra que eu falei? Vamos abaixar. A ratoeira tá aqui, eu acho. Ó. Ratoeira, 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 ratoeira. Cadê a ratoeira? Ratoeira. Olha aqui, ó. Uma ratoeira. Beleza. Tem tábua aqui também que eu posso fazer umas duas lanças. Eu também posso colocar prego nesse taco de beisebol, só que eu prefiro upar manutenção antes. Hum. A gente tem aqui também no nosso inventário panos. Cadê os panos? Panos, 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 panos. Olha eles aqui, ó. Pano sujo. Ah, eu quero largar. Mas eu quero pegar pelo menos a metade deles, velho. Pano rasgado. Meu Deus do céu. Ai, gente. Mais zumbi, velho. Tomara que não bata na porta, tá ligado? O quê? Quebraram minha porta. Gente do céu. Gente do céu. Quebraram minha porta, velho. Como assim, velho? Como quebraram minha porta, doido? Ah, mano. Não é possível um negócio desse. Fresco? Cru? Não tava cozido? Ah, mano. Eu não tô acreditando, não. Esse jogo tá me trolando, velho. Olha só, mano. Tudo que eu não queria que acontecesse. Uma briga de noite cansado com sono. Ai, que ódio desse jogo. Meu. Como que eles quebraram a porta sem fazer barulho? Olha só, pessoal. Quebraram nossa porta. E a gente tá dormindo em pé. Bora abaixadinho aqui. Ai, velho. É muito chato, velho. Olha só. Tem mais um vindo ali. Dois. De onde tu saiu? Gente do céu. Eu ia perder o personagem de agora. Meu Deus. Oi. De novo? De onde que saiu esse zumbi, doido? Não. Tem alguma coisa de sacanagem aqui, velho. Tem alguma coisa de... com muita sacanagem aqui acontecendo. Olha só, mano. Quebrou nossa porta e não blocou maçaneta. Ai, que ódio. Será que já dá pra gente fazer outra? gente, tá me dando coceira. Que joguinho lazarento. Tábuas. Bora pegar aqui. Pregos, eu acho que eu já tenho. Tenho pregos. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Bolsa de viagem. VHS. Onde que eu tenho uma maçaneta, velho? Será que eu não tenho uma maçaneta? Eu tenho uma maçaneta aqui. Se eu tiver uma dobradiça, eu já posso fazer. Dobradiça, dobradiça, dobradiça. Eu tenho uma dobradiça e uma maçaneta. Pô, acho que vai dar pra fazer, hein? Caraca, velho. E eu queria dormir cedo. E já é meia noite, mano. Olha só, velho. Que jogo lazarento, mano. Vamos ver, carpintaria. Portas. Porta de madeira. Tá faltando duas tábuas. Peraí. Não, não é possível, velho. Não é possível que tá faltando. Pega, 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 pega. Pega essas tábuas aqui também. Bota aqui na mão. Não é possível que tá faltando. Carpintaria, porta, dá pra fazer, Porta de madeira. Pizemos nossa porta, beleza. Mas que, que episódiozinho, hein? Isso era porque a gente queria paz, só queria fazer a fazendinha bonitinho, velho. Deixa eu ver o que que eu tô de peso extra aqui. Nada. O personagem tá com fome. Beleza, tamo pronto pra ir dormir agora. Vocês lembram que eu cozinhei o bacon? Tava cozido, agora tá cru. Loucura, né, velho? Bora pegar aqui, colocar ele e cozinhar ele de novo, né? Agora que eu percebi, eu tô com a bonequinha no inventário, bora colocar ela do lado do pato. Ai, caraca, velho. Eu tô pra tomar esses antidepressivos aqui, velho, na moral. Tô precisando, viu? Vamos fumar um cigarro. aqui tem a ratoeira. A gente vai colocar as minhocas na geladeira. O que que vocês acham? Junto dos alimentos? Tá aqui a geladeira. Vamos ver, cadê as minhoquinhas? Larvas e minhocas. Eu quero pegar uma larva e eu quero pegar uma minhoca. Tá congelando. Da hora, hein, velho? Esse jogo é muito bom, mano. É um... É muito ruim, mas é muito bom. Só o que me deixa triste é essas loucuras que acontecem. Tipo, os zumbis quebraram a porta sem fazer barulho. Ou a gente não teve range pra ouvir, né? Mas é normal. Fazer o quê? A ratoeira, mano. Vamos colocar a ratoeira aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Como que eu coloco a ratoeira? Vamos tentar clicar nela. Ratoeira. Caraca. Como que eu coloco... Como que eu armo uma ratoeira? Colocar a armadilha. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pô, por que que fechou a porta? Deixa aberta, pô. Remover a armadilha... Adicionar isca. Minhoca. Ou seja, a minhoca serve de isca e a larva não. Será? Pra que que essa larva serve? Será que serve pra pescar? Eu nunca pesquei. Nunca cheguei nesse... Nunca sobrevivi tanto a ponto de... de poder pescar. Ou... ter que pescar. Mas é isso. O episódio de hoje foi... extremamente maluco. Não foi planejado, tá? Obrigado pra você que chegou até aqui. Deixa o like, deixa um comentário, se inscreve aí no canal. E... até a próxima. Já que a gente conseguiu fazer a nossa porta novamente, o próximo episódio vai ser a gente indo na madeireira pra buscar material. Vamos guardar aqui o... Guarda o martelo. Garrafa com água a gente vai ter que encher no próximo episódio. E... Temos comida. Temos cereal. Temos tudo que é necessário já. Pano rasgado. Vamos largar esses panos aqui, ó. E vamos pegar metade. Beleza. Aí a gente dorme. Eu chuto que a gente vai acordar... 10h20. Vamos ver se... se aquele relógio lá tá... influenciando na hora da gente acordar mesmo. Tem um relógio. Tem alguma coisa errada, véi. Vamos ter que desmontar esses relógios. Faz sentido um reloginho digital que tá no quintal acordar a gente e a gente não ouvir os zumbis cabrando na nossa porta? Não faz sentido nenhum, véi. Eu já respondi a pergunta. Não faz sentido nenhum. É muita loucura, véi. O personagem tá parecendo Raul Seja, véi. A gente vai ter que fazer a barba dele logo, logo. Vamos ver como é que tá o cabelo. Desequipar. Ah, o cabelo tá 10 ainda. Mas é isso. Valeu aí pra você que chegou até aqui e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto